Nelson Marquesan Júnior do PSTB terá 45 anos e um mês quando tomar posse da Prefeitura de Porto Alegre em janeiro do ano que vem. Com mais de 402 mil votos obtidos ontem no segundo turno do pleito municipal, o tucano será o mais jovem a assumir o cargo desde a redemocratização. Esta manhã, em seu primeiro dia como prefeito eleito, Marquesan Júnior visitou estações de rádio da capital, onde falou sobre a transição e as primeiras ações do novo governo. Bom dia, tudo bem? Uma segunda-feira cheia de compromissos desde as primeiras horas da manhã. O prefeito eleito, Nelson Marquesan Júnior, começou o dia concedendo entrevistas a emissoras de rádio e televisão. No caminho, pausa para um lanche e fotos com eleitores. Depois, seguiu para o gabinete no centro da cidade, onde trabalhava nos últimos dias. Ao lado do vice-prefeito eleito, Gustavo Paim, e do coordenador de campanha, Kevin Krieger, ambos do Partido Progressista, Marquesan falou sobre a transição de governo e as prioridades da sua gestão. Vão ser dois meses agora de transição, de muita conversa, de muito diálogo, de muita construção, de muita busca de pessoas, de experiências, de alternativas para a gente enfrentar os problemas que estão aí. E de um processo bastante também próximo da atual gestão, para que a gente possa efetivamente pegar o ritmo da máquina. E a gente acha que no primeiro ano a gente tem algumas áreas que a gente tem que atuar, que é a segurança, saúde e geração de empregos. A gente conseguir avançar muito nessas áreas no primeiro ano, a gente consegue gerar uma mudança na qualidade de vida dos porto-alegrenses já no primeiro ano. Marquesan ainda não anunciou nomes que irão compor o secretariado, mas adiantou que pretende fazer uma reforma administrativa, diminuindo o número de secretarias. Disse ainda que deve manter o mandato de deputado federal até o final do ano. Nelson Marquesan Júnior venceu a eleição para a prefeitura de Porto Alegre com mais de 60% dos votos válidos. Já o outro candidato, Sebastião Mello, conquistou 39% do eleitorado. E logo depois do final da contagem dos votos, a festa começou no comitê central do candidato do PSDB. Depois do fechamento das urnas, a militância já se reunia nos comitês das duas candidaturas. E desde o início da apuração, a diferença se manteve, confirmando que já apontou a pesquisa de boca de urna. Nelson Marquesan Júnior foi eleito prefeito de Porto Alegre com 60,5% dos votos válidos, contra 39,5% de Sebastião Mello. O atual vice-prefeito fez 41% mais votos do que no primeiro turno, mas Marquesan aumentou a votação do início de outubro em 88%. Com a totalidade das urnas apuradas, o porto-alegrense de 44 anos, atual deputado federal em segundo mandato e ex-deputado estadual Nelson Marquesan Júnior, atendeu a imprensa na sede do comitê. Ele agradeceu a toda a equipe de campanha, mas principalmente aos mais de 402 mil eleitores que garantiram a vitória. Mais do que andar pela Porto Alegre, conhecer os problemas de Porto Alegre e as sugestões, a gente conheceu pessoas de Porto Alegre nessa caminhada. Ele estava acompanhado de lideranças do seu partido, PSDB, e também de apoiadores. Marquesan admitiu que terá muito trabalho considerando as dificuldades financeiras da prefeitura. Reforçou o plano de corte de gastos e busca de crescimento econômico e disse que não vai se licenciar do cargo de deputado até o final do ano. Vai compor uma equipe para a transição na prefeitura. Sobre a formação do governo e as secretarias, Marquesan disse que ainda não tem um número final de pastas e nenhum comprometimento com nomes. Como tem minoria na Câmara de Vereadores eleita, deve conversar com todos os partidos. Porto Alegre está em cima, acima de problemas pessoais. Nós vamos conversar institucionalmente, eu vou repetir, com todos os partidos. O dono do cargo é o interesse público, é a meta. E aquele que ocupa qualquer cargo, ter a grandeza de em 3, 4, 5 meses não conseguir atingir as metas, pedir para sair. Sem nenhuma questão pessoal ou demérito, ele só naquele momento da vida dele, para aquela função específica, para resolver aquele problema. Ele não conseguiu atender os prazos que a sociedade quer. A avenida Ipiranga, em frente ao comitê, foi fechada por um caminhão de som e centenas de militantes. A festa da vitória foi embalada ao som do jingle de campanha. Apoiadores, o vice-eleito Gustavo Paim e Nelson Marquesan Jr. comemoraram o resultado com os eleitores. Porto Alegre foi a segunda capital do país com o maior número de abstenções neste segundo turno. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto mais de 277 mil pessoas se obtiveram de comparecer ao pleito, quase 110 mil anularam o voto. E mais de 46 mil e 500 eleitores votaram em branco. Somados, são 31 mil 586 votos a mais do que os recebidos pelo prefeito eleito Nelson Marquesan, que obteve mais de 60,5% dos votos válidos.